Meus amigos, tudo bem antes com vocês? Eu sou o Guilherme e seja muito bem-vindo ao canal TecDus, o seu canal de tecnologia. Se você é novo por aqui, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade de você que está assistindo esse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Bom, no vídeo de hoje eu irei jogar Free Fire aqui no Moto G 5G. Olha só que traseira, meu amigo. Bonitemais esse smartphone aqui. Vou fazer vários testes aqui com ele para poder mostrar aí para vocês. Hoje, testar aqui Free Fire no máximo. Vamos ver se vai rodar direitinho. Vamos aqui, configurações. Gráfico, ultra, alto, ligado, alto, tudo no máximo aqui para poder mostrar aí o desempenho aqui no Moto G 5G. Lembrando, pessoal, eu sou mega ruim, sou ruim demais aqui no Free Fire, mas a ideia é mostrar o desempenho aqui no aparelho. Olha só o meu personagem, rapaz. Personagenzão top. Personagem top. Olha o mascote, babuína, está com recurso, tamanho do arquivo. Olha o babuína aqui, rapaz. Personagenzão. Vamos baixar aqui o personagem direitinho. Recompensa na faixa, tudo direitinho aqui. Vamos aqui, personagem. Tudo direito, rapaz. Top demais. Beleza. Olha, tem que baixar aqui. Bora, babuína. Vambora, meu amigo. Vambora que a gente tem que mostrar aqui os recursos. Partida ranqueada, colocar aqui no ranqueado. E vamos começar. Uma coisa bem interessante aqui no Free Fire hoje é que não demora tanto como demorava antes. Meu amigo, antes demorava demais. Não era brincadeira, não. Agora não. Agora já é bem mais rápido e isso é bem legal. Aqui esperar a estimativa. Ó, já está demorando. Só falar aqui que é rápido que começa a demorar, meu amigo. Ó, vai demorar agora. Estimativa 23 segundos. Vambora, bora. Aí a gente cancela, ó. A dica é essa. Está demorando? Cancela e aperta começar de novo. Agora vai. Agora eu estou sentindo que vai. Vou colocar aqui a música. Ó, busca a zona do Free Fire. Agora vai. Bora, Free Fire. Vambora, Free Fire. Bora que eu quero jogar aqui logo. Estimativa 14. Eita, rapaz. Agora está demorando. A gente fala que o negócio é rápido e depois começa a demorar. Agora vai. Ó, busca a zona. Começou boa. Eita, coisa boa. Ó, a música a zona aqui do Free Firezão. Comenta aí, pessoal. O que você gostaria de saber aqui do Moto G5 G, meu amigo. Ó, estou te falando que o negócio é rápido. Estou te falando, rapaz. O negócio é brincadeira aqui, não. Ó. Pai, isso é óbvio que está massa. Está legal. Vou colocar que é chinês. É aqui, ó. Comenta aí. Onde é que é isso aqui, rapaz? Mas só sei que está tudo, é... Vamos provar. Se escondi o personagem. Ah, não posso ver isso aqui. O que é que não pode? Preconceito comigo. Olha. Mas, rapaz, top demais. Olha. Olha isso aqui, rapaz. Brincadeira, não. Estou todo estiloso, ó. Ó. Todo estiloso aqui, rapaz. Brincadeira, não. Bacana aqui, ô Free Firezão. Só lembrando, pessoal. Eu sou muito ruim nesse jogo. Muito ruim mesmo. Mas a ideia é mostrar o desempenho aqui do Free Fire no Moto G5 G. E se você ainda não se inscreveu no canal, já deixa aquele like. Se inscreva aí. Olha. Olha, rapaz. Está falando. Se você ainda não se inscreveu, ó. Se inscreva aí. Que ajuda demais e comenta aí a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Eu gostaria de saber. E nos sinta bem lá nas redes sociais. Onde acabo postando várias novidades. Tanto lá no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Facebook. Estamos em todas as redes sociais. E também lá na Roxinha. Tem um link aí na descrição. Tudo direitinho pra você nos seguir. Ficar por dentro aí das novidades. Lá na Roxinha acabo fazendo várias lives. Jogando várias coisas. Só lembrando, eu sou ruim. Mas a ideia é se divertir juntinho com vocês. Ó. Ó, eu pensei que eu ficava com aquele uniforme, rapaz. Poxa, me iludiram aqui. Não deixaram eu ficar com o uniforme, não. Vocês estão vendo? Mas eu até com a mochila. Mas eu acho que essa mochila aqui é só paraquedas. Não vou ficar com ela. Mas vamos lá que aqui a ideia é justamente a gente procurar uma arma aqui. Porque ficar sem arma nesse jogo, meu amigo, é complicado demais. Que é aquele negócio. Se eu não pegar um, os outros vão pegar. Aí vamos meter chumbo. Vamos aqui correr. Vamos correr aqui. Cadê, rapaz? Bora. Ó. Vamos cair desse lugar. Vamos cair. Vamos cair. Pra poder não morrer. Ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Cai foi aqui, ó. Pertinho, rapaz. Ó, corra boa. Ouço os ruídos. Ó. Ó isso aqui. Isso aqui é bom demais. Mas já pronto. Já tô com duas armas boas. Vou pegar aqui mais uma. Ah, rapaz. Que não é brincadeira, não. Essa aqui é melhor que essa. É da QAX18. Ah, eu não sei. Mas eu vou pegar ela. Vamos ver. Deixa eu ver bem aqui. Como é que é o tiro dela? Ah, ela é boa. Essa aqui é boa. Muito boa. Vou pegar aqui a nossa moedinha aqui, rapaz. Moedinha é boa, viu? Moedinha zona aqui maravilhosa. Correu o inalador. O inalador. Eu não tô vendo nada aqui, meu. Cadê os cabos? Os cabos já sumiram, né? Pareceu for ninguém mais aqui. Mas enquanto isso, a gente tem que procurar justamente um colete. Porque se é um colete, complica. Meu, até que eu caí no lugar bom, rapaz. Caí no lugar bom aqui e tem muita coisa. Cadê? Ó. Ó o negócio de remédio. Vamos pegar essa aqui por enquanto? Vamos ver. Vamos ver se a gente pega aqui. Cadê? Tem nenhum colete. O que tem de arma aqui é, não é brincadeira. Mas colete mesmo? Rapaz, colete não tem não. Ó, rapaz. Peguei uma força agora. Foi sim, bora. Cadê? Cadê? Ó, não tem. Será que se eu atirar aqui dá certo? Vamos ver. Uma vez eu atirei perto daquilo ali e eu morri. Inteligência. Não é pra eu ficar gastando munição assim, rapaz. Vai que aparece o cabo ali. Aí o cabo vê. Ó, o cabo tá atirando ali. O cabo aberto. Aí complica, não é não? Cadê aqui? Cadê? Ó, rapaz. Já tem mais um andar nessa casa. Essa casa aqui é gigante. Cadê? Agora colete que é bom. Ó, peguei o colete. Foi só falar no colete que ele apareceu. Ó, o cabo já tava esperando por mim ali o colete. Pronto, agora eu preciso de um capacete. Cadê o capacete? Vocês tão vendo alguém? Ó, vocês tão vendo alguém? Eu não tô vendo ninguém agora. Vou pegar aqui e bolar no meizinho, ó. Bola no meizinho que aqui tá meio ruim. Bola aqui no meizinho. Bora pro meizinho. Cadê? Não tem nenhuma mochila nessa casa. Nenhuma mochila, meu amigo. Será que se eu pular aqui eu morro? Morri não. Mas não tem nenhuma mochila. Não tem também capacete. Ali só tinha arma praticamente. Aí eu morro ali. Cai não, rapaz. Cê é pai de cê é burro. Bora aqui. Cadê? Ó, a gente tem que fazer isso aqui. Cadê? Cês viram alguém? Ouço ruídos. Ouço ruídos. Ó, pra pegar a moedinha. Ó. Pronto, vamos aqui. Mais moedinha. Mas tem nenhuma máquina daquelas. Eu não sabia pra que que servia isso aqui. Aí eu descobri depois pra que que serve. Cê compra itens. Isso é bom. Ó, ouço ruídos. Bora correr, meu amigo. Bora correr. Rapaz, cê fica caindo desse jeito. Cê vai morrer, Guilherme. Cê vai morrer. Mas bora lá que a gente tem que ir. Ó, tem 32 vivos ainda. Pelo menos eu tô aqui. Tô no top 32. Pra você que achou que eu sou ruim. Se preocupe não que eu sou mesmo. Mas vamos ver. Cadê? Eu não tô vendo ninguém. Eu pensei... Olha, rapaz. Eu pensei ali que era uma pessoa. Mas não é uma estátua ali. Sei lá. É uma placa. Agora o negócio que a pessoa me vê de longe, né? Tipo, tô ali com o negócio aqui. Com o tamanho do... Mas bora lá. Bora ver aqui. Ó, as zonas seguras irá diminuir em meia-noite. Ou meia-noite... Uh! Pronto, meu amigo. Rapaz, eu vi ali meia-noite 44. Mas não é meia-noite não. Pronto. Já peguei a mochila. Pelo menos isso. Já peguei a mochila. O caba tava ali. Eu vi ele. Tava atento. Pra você que achou que eu era ruim, ó. Rapaz, tava certo. Eu sou mesmo. Mas peguei um aqui, ó. Tô no top 28, meu amigo. Não é brincadeira, não. Tô no top 28. E assim, o Moto G 5G é muito bom pra poder jogar. Tem aí o bom tamanho de tela. Ó, muito bom. Por enquanto, tá normal. Não tá esquentando. Geralmente, o smartphone acaba esquentando. Considerar... Não, eu não quero pegar isso aqui, não. Vambora. Cadê, rapaz? Cadê os inalador, rapaz? Não, cadê? Onde é que eu tiro isso aqui? Clica pra mudar. Ó. Conversa, meu amigo. Você viu? Você viu ali? Rapaz, não é brincadeira. Ó, pega isso aqui. Isso aqui foi só um tiro. Eu pertei sem querer o negócio aqui e foi, rapaz. Eita, cadê, cadê? Cadê? Rapaz, acaba. Acaba ali, pegou, foi. Cadê o cara? Eu não tô vendo ele. Pronto, peguei. Cadê o outro? Tem mais um. Ouça o ruído. Se tem mais um, que eu vi que tem. Pronto, mais um. Rapaz, quatro, meu amigo. Quatro. Pra você que achou que eu era ruim, meu amigo. Ah, foi, foi quatro aqui. Mas, rapaz, eu tô bom, viu? Tô até surpreso. Até eu. Tipo, se você tá surpreso aí que eu tô conseguindo. Eu tô mais surpreso ainda. Quatro. Tô no top 18. Tô no top 18. Tô rumo, bora aqui que a gente tem que pegar. Tem que pegar esse aqui tranquilo. Cadê? Eu tô no top 18. Cadê o cara? Eu nem vi o cara. Mais um. Mais um, meu amigo. Mais um, rapaz. Ó, o cabo é bom. O que que é isso aqui? Eu tenho que atirar no drone, né? Será que se eu atirar no drone dá certo? Dá. Pronto. Estrourei aqui o drone. Pra até o drone eu consiga estourar, rapaz. Pai, eu vi que tinha gente ali, né? Até animado que... Mais um. Rapaz. Ó, isso aqui, rapaz. Seis, meu amigo. Eu tô no top 13. Tô no top 13. Pra você que achou que eu era ruim, ó. Vê se eu consigo pegar esse cara aqui. Pronto. Mais um. Até que eu tô bom, viu? Eu não esperava aqui, ó. Não esperava, não. Tô no top 10. Já peguei aqui sete abates. Então, tô bem. Tô bem. Tô ruim, não. Pra você que achou que eu era ruim, rapaz. Ó, tô bom. Cadê o inalador? Pronto. Agora esse aqui vai me pegar. Não é beijo, tu caba? Pronto. Mas, rapaz. Negócio que as armas estão acabando. Vamos pegar aqui pra gente... Deixa eu pegar. Ó. Tô no top sete. Com oito abates. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Aqui agora eu tô profissional, meu amigo. Tô profissional. Esse cara aqui tem que... Cadê? Eu tinha o inalador. Não tinha, não? Tinha. Ó. Eu tenho que correr, né? Como é que eu... Cadê o cara? Cadê, cadê? Não morre, não. Cadê? Eu morro agora, não. Pronto. Morri. Foi ficar parado pra quê? Mas, ó. É porque eu não tinha visto o cabo. Eu fui ver depois. Mas, ó. Foi bom. Foi bom. Ó. Tá bom. E vamos agora para o ouro 1, rapaz. Ó esse aqui. Vamos equipar, né? Parabéns. Direitinho. Ó. Sétimo colocado. Você entrou no top 10. Oito abates. Oito abates. Nem você está acreditando. Nem eu e nem você. Mas, ó. Oito abates. Foi bom. Foi bom. Viu? Comenta aí o que vocês acharam. Vocês acham que eu melhorei aí no Free Fire? Ou não? Eu tô ruim ainda? Tô ruim. Eu sei que eu tô ruim. Mas, que negócio. Um dia a gente melhora, não é mesmo? Ó o Free Firezão. E aqui. E rodou muito bem. Ó. Os caras querem que eu gasto dinheiro, rapaz. Os caras querem que eu gasto dinheiro. Ó. O mal uniforme é massa. É massa. O uniforme eu ganho aqui. Não. É caro demais. Não gastar dinheiro com isso, não. Coletar tudo aqui para a gente não perder tempo, rapaz. Então é isso, pessoal. Rodou muito bem. Aqui o Free Fire. No Moto G 5G. Aquele negócio, né? É um negócio doido que acontece. Mas até que eu fui bem aqui na partida, aqui no Free Firezão, no Moto G 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Comente também a cidade em você que está assistindo esse vídeo. Que eu gostaria muito de saber. É sempre bom estar junto com você aí do outro lado da tela. E eu te vejo lá no próximo vídeo. 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 E eu te vejo lá no próximo vídeo.